Vem pra cá, Dandinha! Feliz Ano Novo, minha diva! Feliz Ano Novo, feliz 2022 pra você, pra Daniel e pra toda a família do Piauí e do Brasil. Pra você também, Dandinha. Que legal estar contigo aqui. Olha, Dandinha, eu quero dizer uma coisa. 2020, 2021, terminou. Estamos em 2022. 2022, todos nós passamos por momentos dificílimos e nos reinventamos. Saímos da nossa zona de conforto. E você foi uma das pessoas que saiu da zona de conforto. Você saiu totalmente, totalmente da zona de conforto, não é verdade? Claramente. Eu deixei de cantar e fui vender camarão. Fui vender camarão. Entendeu? Então, assim, como eu tenho casa na praia e comecei a ver possibilidades novas, eu passei um ano vendendo camarão, trazendo camarão de lá pra cá e fazendo a venda de camarão, de pescado, de peixe, de tudo. A gente não pode parar, né? A gente não pode parar. A panela tem que freter. Tem. O camarão ficou bem melhor. Paguei minhas contas, ó. Mas aí você foi mais a longe, colocou um bar, que é um sucesso hoje. Sim. Ontem eu tava com ela lá. Aliás, eu tô na praia e tô toda hora com ela. Porque ela não me larga e nem eu largo ela, né? Que bom ter estado com você e estar aqui com você de novo. Que bacana. Dandinha, você é uma das pessoas que se reinventou na pandemia. Me reinventei e a nova reinvenção relacionada à música chama-se exatamente o meu novo projeto MC Dandinha. Me perguntam, o que é MC Dandinha? Eu sou louco pra ter MC Dandinha. MC é um projeto sem instrumentos musicais, porque a pandemia me pediu pra fazer isso. A gente não podia nem ensaiar a voz e o violão, porque tinha medo de pegar o vírus, de pegar tudo. É verdade. Então eu me vi com um novo objetivo. Investir em equipamentos, em um bom notebook, uma boa caixa de som, um bom microfone e a minha voz. Uma boa voz. E a minha voz. Então foi isso. Você já começou há 20 anos atrás comigo? Com você, eu me lembro até a roupa que eu estava. Eu juro? Uma calça jeans rasgada, meio escura, uma blusa apertada assim. Aí você disse assim, menina, você toma é todinho, é? Mamá, Carla Ramos estava do lado no piano. Você tomou o quê? Menino, tu tom é todinho. Eu ouvi, foi. Menino, tu tom é todinho, é? Eu já fiquei apaixonado? Eu já. Eu acho que naquela época já. Tu vem, foi dizer. Mas eu digo, não, eu tô tomando um leitinho de cabra. Menino, é bom, é pra ti. Dandinha, essa amiga querida, essa diva da música Piauí, que está hoje aqui com a gente, no primeiro programa do ano. Eu sei que ela está feliz, porque eu estou vivendo também um novo mês. Eu saí também na minha zona de conforto. Eu mudei de casa e estou feliz aqui na Udia TV também. E eu feliz porque você está aqui e eu só desejo muita felicidade, porque o lugar, a alegria, a harmonia e o sucesso, ele acompanha a gente onde quer que a gente vá. É verdade. Seja com que projeto seja, ou em qualquer endereço que seja, ou qualquer local que seja. Se Deus está acompanhando a gente, onde a gente for vai dar certo. E por isso que você vai fazer música agora. E eu ainda trouxe um chute bacana, eu tenho uma equipe maravilhosa comigo. Entre essas equipes eu tenho ele, que daqui a pouco ele está lá no segundo piso, eu vou conversar com ele, que é o menino Italo Bota. Ele vai estar lá em cima, com uma turma maravilhosa, vai já conversar. Porque aqui está tendo festa, né? Aqui é festa, meu bem. Você não tem noção. É festa muito. Vamos lá. Canta, Dandinha. Deixa eu abrir aqui o meu projeto. Olha, olha como é que funciona. MC Dandinha sou eu. Olha como é que é MC. Quero presentear com flores e emanjar Pedir o paraíso, praia do Macapá Uma alegria tocar Pra gente dançar A bênção das estrelas A nos abençoar Tite Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rida boa, é muito demais O meu melhor lugar sempre é você Sempre ouço, vai Da minha felicidade Não pode ser que eu não sou Tua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No teu colo Escura 2022, bem bonito Chama que a pegada é diferente O cara do retorno Você arrasou Você arrasou Na minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Tua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No teu colo É o meu abrigo O meu abrigo Feliz 2022 A todos os piauienses Aqui, ali Aqui A todos os brasileiros Todos os piauienses A todos os meus amigos Colegas, artistas Cantores Atores Grande beijo A classe artística Beijo! Essa é Dandinha Ao vivo No programa Mariano Aqui Dandinha, tu vai fazer mais uma Ai vou Eu já ia pro sofá da Hebe Você vai já pro sofá da Hebe Mas espera ainda Deixa eu vir aqui Porque eu estou ao vivo E quem sabe faz ao vivo Vem cá, olha Enche aqui o copo da Dandinha Nós estamos aqui Hoje é festejando a vida Hoje é 1º de janeiro Gente